Nós somos brasileiros, nordestinos, profundos, por quê? Mas vamos ter educação. Eles lá não tem não. Nós. Olha, escolhe para lá e pode colocar na onde. Nós somos mais educados, porque eles podem se posicionar. Você não tem educação. É nordestinos. Brasileiros, excelentes, nordestinos. Quando nós leva a boca, tem pra passar o tempo, tudo não vai cria, porque a boca dele só sai merda, tem a boca que o preté dele. Inclusive, esse aqui é pra vocês. Mais uma, essa é sua. Fora! Ei, eu vou botar em tudo. Ei, tu, eu vou botar em tudo. Ei, tu, eu vou botar em tudo. Ei, tu, eu vou botar em tudo. Vamos fazer a gente botar o tempo pro sul. Ei, tu, eu vou botar em tudo. Ei, tu, eu vou botar em tudo. Ei, tu, eu vou botar em tudo. Eu vou botar em tudo, Legenda por Sônia Ruberti O que é isso? Ah, o pessoal do Cheiro de Goiás está dentro dessa hora que a gente estava falando. Mas pode cortar, não pode? Pode.